Estou aqui com a dentista, Quelita Batista. Quelita, nos fale um pouquinho sobre você, sobre sua profissão, sobre seu trabalho. Eu sou Quelita, sou cirurgiã dentista. Sou de São Paulo, mas fazem 12 anos que eu estou aqui em Piuí. Já peguei essa cidade como minha. Adoro. E sou cirurgiã dentista, né? Mas hoje eu estou atuando na área da harmonização. Facial, que é um tratamento para rejuvenescimento, estimulando colágeno, devolvendo de forma natural o rejuvenescimento. E isso traz para a pessoa uma autoestima muito grande. E agora a gente tem bastantes procedimentos que devolvem a naturalidade da pessoa, o rejuvenescimento e devolvem a autoestima da mulher e dos homens também. Tá certo, Quelita. E como você vê hoje em dia o papel da mulher na sociedade? Hoje a mulher, graças a Deus, está ganhando seu espaço na sociedade, no mercado de trabalho, né? Conquistando seu espaço. E isso faz com que até as meninas cresçam com aquela vontade de conquistar uma profissão, se destacar no mundo. Que antes a mulherada era meio submissa, né? E hoje não mais. Eu gostaria que você, então, deixasse aí uma mensagem para as mulheres pelo Dia Internacional da Mulher. Ah, eu quero desejar muitas felicidades, muito amor, valorizar o que é belo, né? E ser feliz, que é isso o mais importante. E ser feliz, que é o mais importante.